A França tenta resolver o mistério, descobrir se o fragmento de as encontrado na ilha de Reunião pertence ao voo MH370, que desapareceu em 2014 com 239 pessoas a bordo. A caixa, que contém o objeto encontrado em 29 de julho, vai ser aberta nesta quarta-feira em um laboratório militar próximo a Toulouse. As análises vão ser realizadas na presença de representantes franceses, malássios, chineses e dos Estados Unidos. Os especialistas vão verificar a natureza da peça e de que tipo de avião procede, o número de série, os materiais utilizados e os processos de fabricação. O estudo também vai tentar descobrir a espécie e idade dos crustáceos encontrados na asa. A informação pode ajudar a saber por quanto tempo o fragmento estava na água e em que lugar, e indicar onde outros destroços podem ser encontrados.